Música Tudo bem? Deputado Tirica é aquele deputado que ele mesmo se denomina um palhaço O mais votado em 2010, 1.348.295 votos quando foi eleito lá pelo Estado de São Paulo Alguns especialistas dizem que foi voto de protesto, seja lá como for O fato é que ele foi o deputado mais votado em 2010 Estive acompanhando aqui a trajetória desse deputado Para ver se ele está sendo citado em alguma delação Se ele tem algum indício de envolvimento nessa propinagem Que está dominando não só o Congresso Nacional Como o Senado Federal, STF, enfim Inúmeros órgãos públicos de nosso país afora Empresariado, enfim Esse câncer maligno que tem aí corroído as nossas finanças E tem deixado a gente aí numa situação catastrófica Não adianta o presidente Temer dizer que estamos saindo da recessão Não adianta o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Tentar dizer aí que está todo bonitinho Que não, não, não está nada O economia está horrível E as melhores previsões são aí para depois de 2019 em diante Se caso fizer alguma coisa a partir de agora Então não nos iludamos Ok? Bom, mas eu quero me deter nesse deputado federal Tiririca Ele veio a público Ele dizendo num tom assim de revolta Porque eu não consegui achar ainda Nenhum tipo de envolvimento dele Nesse esquema de propinagem Pelo contrário Já li alguma coisa Ele foi até procurado Mas respondeu a altura Dizendo que não vai se envolver nesse tipo de situação Então Tiririca num tom de revolta Ele abre o jogo E diz qual é o tamanho do seu salário Segundo o que eu pude perceber Foi num tom de revolta Vamos acreditar Se ele está falando a verdade ou não Isso é problema dele Mas eu fiquei tão espantado Porque esse é o salário que os deputados federais ganham Absurdamente Imoralmente falando E vocês vão ver aqui Eu vou ler pra vocês aqui Cada item que compõe o salário de um deputado federal Acompanhe comigo aí Tire suas conclusões E gente Isso pode mudar Depende de você E depende de mim Isso pode mudar O salário de um deputado Eu estou falando de um deputado federal Olha que nós temos senadores STF Outros órgãos Que os salários são mais volumosos Mas vamos deter aqui No que eu tenho que passar com você Para manter vocês informados Deputado federal Salário 27.700 Verba de gabinete 94.300 Auxílio paletó Olha só Não é comprar a fábrica de paletó não Auxílio paletó 53.500 Combustível 5.000 Auxílio moradia Não é pra comprar Minha casa Minha casa Minha vida não Auxílio moradia É pra tentar pagar o aluguel E etc e tal 22.000 Passagens aéreas Pra ir pra lá Pra cá Pra ir pros seus redutos eleitorais E etc 59.000 Auxílio educação 12.100 Auxílio alimentação Pra almoçar Comprar essas coisinhas Fazer suas compras 16.400 Auxílio cultural 13.400 Fora Auxílio dentista Ilimitado Auxílio farmácia Ilimitado Auxílio de saúde Saúde ilimitado Total De um salário De um deputado federal Minha gente 302.300 reais Que ganham o deputado Aí por baixo Para fazer o quê? Para fazer o quê? É um salário Imoral Um salário Imoral Covarde Achata O povo brasileiro Sabe quanto ganha? 98% 98% Do povo brasileiro 937 reais Ou seja Um salário mínimo Então Isso tem que mudar Não pode ficar assim Não pode ficar assim Mas depende de você E depende de mim Se nós cruzamos os braços Esperarmos Eles mudarem Eles nunca vão mudar Sabe por quê? Porque é eles Que fazem as leis São os deputados Os senadores Que fazem as leis Então eles vão votar Para si próprio Você pensa que Deputado Esses 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 Abutres Do poder Eles pensam no povo Nós estamos assim Minha gente Há muitos anos Sabe quanto tempo Nós vamos levar Esse caso Começarmos a fazer Alguma coisa hoje 30 anos Para nos igualarmos Aos países sérios Países do primeiro mundo Sabe quanto ganha Um juiz federal Do supremo Na Suíça 14 mil reais Em comparar Nossa moeda Vai ver quanto ganha Um ministro do STF Para fazer sabe o quê? Nadar Então minha gente Ajuda o canal a crescer Vou manter vocês Sempre informados Ok? Se inscreva no canal Passive E façam a sua parte também Ok? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau